Esse, inclusive, sobre robôs, bombou essa semana, né? Essa semana eu recebi tanto conteúdo de copywriters produzindo textos sobre robôs vão roubar nosso emprego. Vou até deixar essa pergunta pra você. Você acha que os robôs vão roubar o emprego dos copywriters? Eu esperava essa pergunta. Porque realmente é um assunto que hoje tá o boom, né? No mercado de copy. Nossa, no mercado de copy, eu mandei até no grupo da empresa hoje. Eu falei assim, gente, o que aconteceu? Porque, pelo que eu entendi, tá? Alguém publicou que... Eu não sei quem foi a pessoa que publicou que, tipo, robôs vão roubar nosso emprego. E aí, eu comecei a ver isso no LinkedIn. Aí, eu sigo vários copywriters que fazem podcast, dos eventos, tudo. E aí, eles começaram a soltar textos, lives, vídeos do YouTube. E eu falei, o que que tá acontecendo? Sim. É, é um software que é uma inteligência artificial realmente muito, muito avançada. Chama ChatGPT. E, basicamente, o que você perguntar ali, ele responde, e, assim, com categoria. É impressionante a profundidade das respostas que o robôzinho dá ali. Então, mas assim, é impossível substituir no copywriter. Porque precisa de um copywriter pra fazer as perguntas certas pro robô. O robô não pensa sozinho. Ele só responde perguntas. Então, por exemplo, se você chegar nele e perguntar, é, eu preciso vender essa cerveja. Como eu posso vendê-la na internet, no meu site, via e-mail, com anúncios. Ele vai responder cada uma dessas perguntas. E responde de forma muito clara. Só que é muito, assim, é muito, é aquele tipo de copy primeiro. É o copy black, é copy white, né? Sim. Então, é uma copy muito certinha o que ele escreve. Não é nem copy, é um texto certinho que ele vai usar. Foi o que eu falei, não tem humanização, né? Porque ele não sente a dor do outro. Ele não sente, tipo assim, você precisa ir pra academia pra você ter o resultado do verão que você ainda não chegou. Você não viveu. Ele não vai ter isso. Não. É uma copy, assim, totalmente quadrada, básica. E ainda depende das perguntas que você fizer pra ele. Da pergunta certa e bem segmentada, porque pelo que você falou é como eu posso vender essa cerveja, como eu posso vender essa cerveja online. E aí, tem que ser uma pergunta bem estrinchada. Exato. Então, já desse ponto, precisa de um copywriter pra fazer as perguntas. Porque só um copywriter faria as perguntas certas, né? Então, não, não vai substituir, mas é um, assim, é uma baita ferramenta. Por exemplo, pra criar conteúdo é uma baita ferramenta. O que eu acho que é mais fácil de matar os redatores. É, bem mais fácil. Daquelas matérias que são mais white mesmo, assim, no site. Exato. Conteudista. Isso realmente tá ameaçado. Pra alimentar blog, né? Porque o pessoal ainda mantém muito blog pra manter posicionamento no Google. É muito mais fácil. Você consegue produzir, tipo, cinco textos, seis textos. Mas achei boa a resposta. Você testou no Instagram, não foi? Fazendo alguma pergunta? Sim, sim, sim. E eu fiquei pensando na resposta. Eu até vi que o robô te deu a resposta, mas eu não sei quem foi a pessoa que tatuou. Exato, é porque... Bom, vou contar. É uma mulher que tem na academia onde eu treino e ela tem a tatuagem do Big Brother nas costas. Só que ela tá apagada, nitidamente apagada. Ela tentou apagar. Ela tá em sessões pra apagar ainda. Eu fiquei... Caraca, ela fez a tatu... Tá apagando, o que será, né? Ou ela participou, não ganhou, se arrependeu, ficou pé da vida. Como fã de Big Brother, eu vou te falar que ela não participou, não. Eu acho que foi de fã mesmo. Talvez seja fã, arrependida, ou sei lá. E aí eu perguntei pro robô se ele conhecia alguém. Ele não. Porque esse robô, realmente, ele tem lastro em tudo. Ele consegue ver qualquer notícia, ele vai pegar a notícia, ele pesquisa. Ele arrastreia os sites muito rápido, né? É, exatamente. Quanto tempo pra ter uma resposta, mais ou menos? Porque eu nunca usei. Por exemplo, se você... Eu já fiz texto assim, ó. Eu testei pra escrever os meus e-mails de conteúdo. Funcionou? Funciona. Funciona, sim, perfeitamente. Por exemplo, se você quer um texto sobre funil de vendas, ou sobre cópia, até. Primeiro eu comecei assim. Cite 10 tópicos sobre copywriting. Ele cita os 10. Aí você pega um tópico e fala assim. Agora escreva um artigo de aproximadamente 500 palavras sobre esse tópico. Ele escreve. De aproximadamente... Ele começa a pensar, tá? Tipo, pensar... Ele demora pra escrever um pouco mais. Porque ele vai calcular o número de palavras. Ele realmente calcula. Se você fala precisamente 500 palavras... 500 palavras pra... Ele faz 500 palavras. Só que demora muito. Caramba! Nossa, eu fiquei louca pra testar agora. É poderoso. Parece ser interessante. A ferramenta é poderosa. Então, a inteligência artificial pode ser uma ferramenta que vai auxiliar os copywriters, mas que não vai roubar o emprego deles. Não, exatamente. É impossível. E um monte de gente gerando conteúdo pra falar isso. A gente respondeu muito rápido pra vocês. É, exato, exato.